Bom dia, minha gente, é a fome da minha filha, minha gente, minha barriga dá uma roncada agora, que Jesus. Estou vindo aqui encarecidamente, pediram ajuda a vocês, porque eu não consigo dormir com o ronco, velho. O ronco de lã, ele não é normal, ele fala que é o ronco, o meu é a respiração alta, o dele é uma turbina, no meu ouvido, velho, não dá pra eu dormir, não tem condições, eu posso virar ele de todos os lados, mas isso quando a gente está muito cansado ou bebendo, enfim, mas acontece, eu não consigo dormir. Vou dar aqui pra vocês uma prévia pra ver quem consegue dormir com esse negócio, que não é possível, que só eu que tenho esse problema, minha gente, não é possível. Aqui o questionamento, quem que consegue dormir com esse ronco, porque não é possível, não é possível. Eu peço pra ele virar, só que tá bêbado, minha gente. Aí ele... Não vira não, é o que é útil. Como é que eu vou virar um cara de 120 quilos? Não viram. Me piquei do quarto, fui dormir com minha mãe. Aí não, dá certo não. Pelo menos ele só ronca assim quando tá bêbado, tá cansado. E se fosse assim todos os dias, fala aí quem sofre isso todos os dias, esses roncos. É sério, tem mulher que sofre isso todos os dias. Guerreiras, viu? Guerreiras aí, valorizo vocês. Falando que o quê? Tem mulher que ronca também. A mulher também bota pra rascar. O meu deixa ele dormir sozinha pra pôr do quarto. Fiz hoje, não foi? Foi. Deixa a sozinha pra pôr do quarto. Deixa ela roncar sozinha e se engasgar com o próprio ronco. Minha mãe cheguei no... O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela achando que tinha acontecido alguma coisa com o Liz. Foi. Eu não. Ela me tá roncando muito. Dormiu. Eu, ela e meu pai. Tudo na mesma gama. Tô aqui. Você vem virando aí, é? É. A vira desceu? Desceu. Não dá pra me engabar, não, mas tô com fogo, viu? É. Me dá um beijo. Tchau. Vou andar na praia. Ah, eu quero ir também. É... Eu ia falar o quê? Enfim, minha gente. O que eu ia falar é que hoje eu vou poder usar o meu biquíni, entendeu? Que eu pedi para fazer. Vou ter uma saídinha aqui. Como vocês viram, vou dar uma andada na praia com o meu papis. Hoje Lilica completa... Completa não. Inicia o sétimo mês. E eu não acordei enjoada. Yes! Salve, salve, family. Vamos começar os trabalhos novamente. É. E dessa vez com... Ele pediu para esperar o chefe de cozinha. Pediu para esperar. Ah, mas peraí, tem umas peças aqui, ó. Esquece. Tem mais aqui. Galera, paraíso do cupim. Paraíso com Z. É, rapaz. Família, tamo junto. E hoje tem churras. Encostas, minha mulher. Tá tudo me querendo. Eu fui me apaixonando sem querer. É o sentimento que eu tenho por você. Eu fui me apaixonando sem querer. Eu fui me apaixonando sem querer. Você é, rapaz. Você é sozinho, mulher. É gostancinho, é, rapaz. É gostancinho, hein. E aí, meu padre? Día lindo. Día lindo. É, seu senhor. Não me vigorou. Caramba, nem disse a Deus. Caramba, nem respondeu. O que eu fiz, eu não sei. Sou a paixão, meu amor, me faz sorrir, me faz sonhar Preciso te amar, me quero desde que eu te dou Vida é que eu te dou, me faz sorrir, me faz sonhar Preciado sem fim, você chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá, mas o meu caminhão É um caminho que me leva pro céu Me faz sorrir, me faz sonhar, preciso desse véu Me dá um beijo e ganha de dor Me faz quentinho debaixo do meu pão Me faz sorrir, me faz sonhar, preciso desse amor Eu quero tudo que você tem pra eu Eu vou por todo esse amor Me faz sorrir, me faz sonhar, preciso de amor Eu quero desde que eu te dou Vida é que eu te dou Me faz sorrir, me faz sonhar, preciso de amor Eu quero tudo que você tem pra eu Eu vou por todo esse amor Me faz sorrir, me faz sonhar, preciso de amor Eu quero tudo que você tem pra eu Eu vou por todo esse amor Eu vou por todo esse amor Me faz sorrir, me faz sonhar, preciso de amor Por a amassão, pressão Na cabeça de quem tinha Lá que tá chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem, pode crir Meu amor é maior que tu Cadê cabeça de menino? Cadê cabeça de menino? Quem é? Sem raposo, sem raposo Sem raposo Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem raposo, sem raposo Sem raposo Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Tanta gente no veneno do mundo E as artes torne Não é feliz assim Senta aqui Samba, 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 samba Oi, 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 oi Fala família A Aerobates acaba de lançar o número da sorte Com ele você concorre a 60 vezes O valor da sua aposta Olha que incrível, cara E o primeiro sorteio é nesse sábado, dia 26 Pela Loteria Federal, exatamente Não perca tempo, arrasta pra cima Esse colar já passou por Léo, por mim Por minha sogra, por minha mãe Por meu pai Então, você vai lá fora Não, eu tento E é de ouro Ah, então eu vou consertar É bijuteria, não? Tá na caminhada com Daddy Praia tá linda, gente Que é bem Sem ninguém, sabe? Bem sem ninguém, ótimo Viajando Descansando Mas Tô recebendo aqui vários orçamentos Do quartinho de Liz, né? Porque a gente tá realmente fazendo a reforma agora Deixa eu pegar, vem pra gente Cuidado desse dinheiro aí direito Vamos falar sério agora, ó, gente Porque depois que você entende De fato Que toda pequena economia que você faz Faz toda a diferença Acho que a gente começa a ter uma relação Muito mais saudável com o nosso dinheiro, né? Depois que eu conheci a Melius Que eu sempre mostro aqui pra vocês Eu não acreditei Que realmente Eu podia ter todos esses benefícios Usando um cartão Eu gasto e recebo dinheiro de volta No fim do mês Em minha fatura Eu posso receber até 1,8% de cashback Tem noção disso? E outra coisa Eu não demorei nem dois minutos Pra pedir meu cartão, minha gente Porque você não precisa comprovar renda Nem ter nenhuma burocracia E ó, outra coisa Vocês nem pagam anuidade também Ele é muito massa, gente E ainda internacional Então eu vou deixar aqui o link pra vocês Vai super a pena vocês conhecerem Arrasta pra cima Peça o seu E use o cartão Melius daqui pra frente Tá bom? Não se engane com pontos e milhas Mas, ok? Ok Eu tô falando pro Pedro Eu pedo Eu pedo Eu pedo Eu pedo Eu pedo Eu pedo Não, ok Eu pedo Eu pedo Isso é intriga da oposição Ela só beijou cheirosa Tô me chamando de fedida Antes que eu esqueça Agradecer a André André que cuida dos nossos nenenzinhos Nossos filhotinhos Como a gente viajou Os cachorrinhos A gente fica no hotel Lá com o André Desde pequenininho, né pai? Desde pequenininho, né? De tomar conta De pé, pai De todos os filhotes Então se vocês estão precisando viajar Também Deixar aí um lugar Que eles vão ser bem cuidados Eu vou colocar aqui o arroba Tá bom? Super de confiança Lá em casa Em casa dos meus pais A gente tem o costume De sentar Pra tomar café juntos Aí minha mãe fez um cafezinho Pra nós, ó Meu pai já tá dentro Dele Bolinho Bolinho Minha mãe vai sentar aqui também Deixa eu conversar Gente, ó Pra quem tem Vai falar Lore, não pode tomar café Que você tá grávida Eu fiz um conteúdo Lá pro meu aplicativo Lore in Play Tido várias dúvidas Com a minha Nutricionista Doutra Mércia Principalmente sobre café Então Quem aí tiver dúvidas Sobre café E sobre outros alimentos Entrem lá Vou colocar aqui o arroba Tá bom? E tem um linkzinho Pra vocês cadastrar Olha a lua, gente Mas tá amarelona Porque não dá pra ver Tá aqui Olha que linda Linda, linda, linda Linda demais, tá? A saga Da minha corrente Quem tirou foi a minha sogra Foi minha sogra Foi muita luta Minha sogra Foi a salvadora da pátria Não teve pai Não teve mãe Não teve marido Foi minha sogra O que eu mais quero é que você Quer me declarar Vou 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 no momento Tô pra vida inteira Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Você caminho tá pra gente Aí vocês caminho dá pra gente Vai pra gente Vai eu ver E fico Aí para você Que agora você são convinced O queضou Maria FloreANA Brasil A volta da sua casa Te deram meido E o que isso Foi eu quem mandei um beijo Para matar Eu venho Como conseguir Nossa amor Vai aumentando Pra que é coisa mais Bior Tudo Troo Tentou Pedro do A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL